Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou a Maria Amélia. Hoje quero mostrar para vocês como que eu faço muda da minha begônia negra através da folha e também na areia. Aqui eu vou precisar das folhas mais maduras para fazer o plantio dessa planta. Aqui eu já recolhi as folhinhas, então vamos lá. Vamos plantar aqui. Aqui você vai precisar de areia, areia de construção, não pode ser areia de praia. Aqui nesse vasinho, o potinho de sorvete não está furado. Então aqui é só você pegar a folha, você pode passar ela também na babosa, na folhinha de babosa e colocar aqui, ó, e dar uma apertadinha. E dar uma apertadinha para ela firmar. E a areia também é muito boa porque ela firma a planta para que ela possa enraizar. Não pode deixar de qualquer jeito para que a folha não fique balançando dentro do vasinho, dentro da vasilha. E se você não colocar ela direito, ela não firma. Você tem que apertar. Dá aquela apertadinha e coloca. Aí aqui, depois de pronto, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um saquinho, que é saquinho que a gente compra verduras no supermercado, e vai colocar ela dentro, assim. E você vai amarrar o vasinho para que a planta, a folha, não desidrata. Não tem problema se ficar alguns buraquinhos. Aí você pode dar uma aberturazinha, assim. E deixar no local sombreado. Não deixar em local que chove, porque senão pode acumular água aqui dentro. E quando enraizar, você pode retirar e plantar. E também ela vai brotar. E depois você vai sempre olhando, não deixar a areia ficar muito seca. Aqui também tem uma muda que eu fiz, dessa mesma planta, alguns dias. Dessa forma, usando o saquinho. Então, eu espero que você também aprenda. Não deixe de se inscrever em meu canal. E se você tiver alguma dúvida, você faça seus comentários. Que aí eu poderei ver com vocês. Como que a gente cuida dessa plantinha tão linda e maravilhosa que é a begônia. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Se inscreve em meu canal. E se inscreve em meu canal. E se inscreve em meu canal. E se inscreve em meu canal.